Música Meninas, meu nome é Valentim E hoje eu estou aqui com a minha My Little Para abrir ela com vocês Olha como ela é fofa Ó gente, primeiro eu vou mostrar a caixa Tô muito ansiosa E essa bebê, ela toma água de verdade no copinho dela E faz xixi, não é um barato? Então ó, aqui tem a fotinha dela Olha, aqui é ela que ela fez xixi Porque ela estava sem o fardinho e molhou tudo, ó Os acessórios dela são esses Um copinho e uma fraldinha para ela fazer xixi na fraldinha Olha pessoal Aí, ó Aqui tem a mesma coisa do que aqui, ó E aqui também Aí, aqui tem ela Olha gente, que fofinha que ela é Aqui, o copinho e a fraldinha dela de novo Aí aqui tem uma menininha com copinho e ela aqui do lado Olha que gracinha E aqui tem a foto dela com copinho e a fraldinha dela Aqui tem a metade de uma fotinha dela Olha Ai gente, que fofinha Ai, estou ansiosa para abrir, então vamos abrir Ai gente, que fofinha Ai gente, não acredito que eu tenho uma dessa Ai, não paro de sorrir Ai, tá difícil Ai, como é que eu vou fazer isso? Olha só Olha só como ela é fofa Olha só como ela é fofa E ela é muito fofa E ela é muito fofa E ela é muito feliz Tchau E aí E aí E aí E aí